E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de KOF ao estar aqui no canal. E se você está aqui pela primeira vez no canal e você ainda não é inscrito, quer receber dicas, novidades, gameplays e muito mais sobre o game, não esquece que você está se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e ativando todas as notificações. E também galera, não esquece que você está deixando o teu like nesse vídeo, que o teu like é muito importante e ajuda bastante. Então pessoal, neste vídeo eu vou trazer pra vocês as novidades natalinas que estão pra chegar. É isso mesmo galera, tem banner de natal pra chegar e eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão. Provavelmente galera, esse banner chegará para a gente aqui no Global, após acabar aí o evento de Tekken, beleza? Aí chegará o evento natalino pra nós. Então, falta 14 dias pra terminar aqui o banner de Tekken. Então tem 14 dias pra você aproveitar esse banner ainda, beleza? Do Tekken, que esse banner veio muito bom, deu muitas recompensas, tá dando muitos rubis, muito ouro, tá dando muito... A chance de ganhar os lutadores de Tekken tá muito fácil, beleza? Eles deram 3 lutadores de Tekken grátis aí. Então esse evento veio muito top. E galera, o evento natalino está chegando daqui a 14 dias, quando acabar o evento de Tekken, vai chegar o evento natalino. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui os 5 personagens que estão pra chegar pra nós. Então confere aí nesse trailer que eu vou estar passando pra vocês aí. Eu vou estar dando mais informações sobre esse banner natalino. Então vamos conferir. Então galera, vamos falar desses lutadores incríveis que estão pra chegar. Que é os lutadores natalino, mano. Olha o Shang aí. Então galera, a primeira lutadora que eu venho apresentar pra vocês aqui, natalina. É ela mesmo, mano. Olha, de olhos azuis, de cabelos azuis também. Ela, leona natalina, galera. Ela vai vir de elemento amarelo, de tipo equilíbrio. E a sua classificação é classificação S. Beleza, pessoal? Então, confere aí as suas habilidades. E a sua carta aí de especial. Muito bacana. Assim que acabar o evento de Tekken, vai chegar o evento natalino. Então vamos aproveitar bastante esse evento de Tekken. Que está muito bacana. Está dando muita recompensa, mano. Deu 3 personagens gratuitos, né, mano. Então eles foram bem generosos. Eu estou ganhando bastante rubis nesse evento de Tekken. E vocês também, eu acredito. E galera, a gente tem que aproveitar ao máximo esse evento do Tekken aí, mano. Dá para conseguir todos os personagens, né. Só basta ter um pouquinho de sorte. E correr atrás daqueles lutadores gratuitos. E o próximo lutador aí, pessoal, é... Natalino é ela. Então, pessoal, ela aí que vem com o elemento roxo de tipo equilíbrio de classificação S. Ela vem aí com o seu chicote batendo em todo mundo, né, mano. Dando tiro nos pés dos caras. Olha aí. Olha que massa, mano, essa habilidade dela. Gostei bastante. Olha aí. A chicotada vai rodar agora com o seu especial da sua carta. Muito bacana. Tem muita gente querendo pegar essa lutadora Natalina. Então, ela tem um grande potencial, viu, mano. Então vale muito a pena. Eu acredito, mano, que vai vir também lutadores. Algum desses lutadores que estão aqui. Eu estou achando que é o Shoei e o Shang. O Shoei e o Shang, mano, faz uma ótima dupla pra poder você conseguir usar eles pra poder fazer ouro, mano. Beleza? Pra você usar na sua equipe de fazer ouro aí. Mas morre de ouro. Porque eles aumentam a quantidade de ouro obtida. A próxima aí, ó, é a Yuri, mano. Ela que é de elemento vermelho de tipo ataque de classificação S também. Olha aí, a Yuri. Natalina. Muito bacana, né, mano? Toda... Olha, mano. Todo... De 15 em 15 dias tem banners diferentes. É... Tem lutadores diferentes pra gente estar adquirindo. Mano, será que eles vão fazer uma parceria com o Street Fighter? Seria muito bacana. O que vocês acham? Comenta aí, galera. Eles fizeram uma parceria com o Tekken 7. Pode ser que eles façam também uma parceria com o Street Fighter? Também tem uma parceria aí, galera. Com... É... Os samurais, viu? Então vou trazer essa novidade aqui pra vocês também. Se você ainda não conhece. Então prepara aí que tem muita coisa pra chegar ainda, viu, mano? Prepara o coração. Próximo lutador aí, galera. É Shoe. Ele que é de elemento azul, de tipo ataque, galera. Ele é de classificação A. Beleza? Então... Olha aí o Shoe. Muito bacana, né, mano? Ele vem com... Um... Capacetezinho aí de rena. Pequeno é ele, cara. Mano, eu jogava demais com esse cara, mano. No fliperama. Não o Natalino, né? O Shoe tradicional. Ele é muito apelão no fliperama, mano. Mas aqui a galera não tá dando... Ele não tá tendo o valor que ele tinha no fliperama. Ele era um dos caras mais apelão do fliperama, mano. Quem jogou, conhece. Mas aqui ele não tá tendo todo esse potencial, não, mano. Eu mal vejo alguém jogando com ele. Mano, esse Shang, cara. De Natal aí que botaram nesse trailer, cara. Meu Deus, mano. E é ele que tá chegando agora, né, mano? Falou em Shang. Olha ele aí. O Shang de Natal. Ele vai vir de elemento azul. De tipo defesa. E de classificação A. Então, como eu falei pra vocês. Ele com o Shoe faz uma grande dupla. Pra poder você estar... É... Adquirindo ouro, mano. Entendeu? Eles dois... Numa dupla... É... Linkado aí. Vai estar... É... Te dando bastante ouro. Então... Eu recomendo você conseguir ele. Quando ele chegar, né, mano. Ainda tem bastante tempo. Mas quando ele chegar, mano. Eu acredito que esses dois vai vir gratuito, mano. Pra gente adquirir eles gratuitamente. Eu não posso garantir pra vocês. Mas eu acredito que eles vão vir gratuito. Pra gente estar adquirindo. Beleza? Então, pessoal. São esses lutadores que estão pra chegar. Beleza? Eu espero, pessoal. Que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, mano. De deixar o teu like nesse vídeo. De você compartilhar com teus amigos essa novidade que está pra chegar. E também, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. E ativar todas as notificações. É nóis, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E... Fui! Fui! Tchau, 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 tchau.